Olá, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de viagens. Hoje eu tô aqui de novo com meu pai. Mande um oi aí, pai. Oi! Com a minha mãe. Mande um oi aí. Então, hoje eu vou levar vocês, e eu também vou conhecer que faz muito tempo que eu não vou, na Vila Palmeira. Ó a plaquinha ali, ó. Vila Palmeira. Então, hoje nós vamos lá pra Vila Palmeira. Agora, saindo de São João, não, saindo de Palmeira, no Paraná, até o asfalto, são mais ou menos uns 32 quilômetros, tá? Daí vocês vindo o sentido Palmeira, São João do Triunfo, é a entrada pras esquerdas, onde tem a placa da Boa Vista, só que daí a gente entra pro lado esquerdo da pista. Aqui é pra ser mais ou menos uns 11 quilômetros de estrada de chão. Eu tenho bem certeza, mas é pra ser mais ou menos uns 10, 11 quilômetros de estrada de chão, pra chegar até a Vila Palmeira, até a balsa, que vai pra onde que vai a balsa daqui? Vai lá pra Lapa. Que vai lá no sentido Lapa. Então, claro que a gente não vai, não vai, né, passar a balsa, mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que tá a estrada até lá, nesses 10, 11 quilômetros. E vou mostrar um pouquinho pra vocês, e eu também vou ver, né, como é que tá a Vila Palmeira. Eu vim já várias vezes pescar aqui, mas isso há muitos anos atrás, então eu não tenho nem ideia como é que tá, nem a Vila Palmeira, e nem o trecho, nem o asfalto que vai até lá. Mas nós vamos descobrir isso agora junto com vocês. Beleza, pessoal? Então vem comigo, reforço, se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, de ativar o sininho, pra você poder receber aí todos os novos vídeos, as notificações, muitos novos vídeos. Esse começo aqui tá ruim, tá umas pedra nova, ainda não tão... Ah, não sei a palavra que diz, mas elas estão... Não tá quebrada? Não tá quebrada, elas estão inteiras ainda, estão meio soltas também. Agora já começa a melhorar. Então, voltando, né, o que eu tava falando, se caso vocês ainda não são inscritos no canal, se inscreva, não esqueça de ativar o sininho. Se você já é inscrito no canal, deixa o like de vocês aí nos vídeos, se vocês tiverem dúvidas, críticas, comentários, deixa também. Quero desejar agradecer a todos vocês aí que têm feito parte do canal, todo mundo que tem comentado, que tem assistido e que tem curtido os vídeos. Eu fico extremamente feliz e agradeço muito a Deus pela vida de cada um de vocês aí que faz parte e tem dado uma forcinha pro nosso canal de viagens, beleza? Bora lá então comigo conhecer um pouquinho da Vila Palmeira, em Palmeira, no Paraná. É Palmeira, tá, gente? Não é Palmeiras, não é o time Palmeiras. É Palmeira-Paraná. Beleza? Bora lá então? Então, pessoal, eu acabei de falar pra vocês que é município de Palmeira e meu pai tá aqui corrigindo que não pertence a Palmeira, tá? Vila Palmeira pertence já a São João, pai? São João do Triunfo. Então, pessoal, Vila Palmeira já pertence ao município de São João do Triunfo, tá? Falei pra vocês que era município de Palmeira, mas não é. Pertence ao município de São João do Triunfo, que fica ali próximo a São Mateus do Sul já, já fica próximo a Três Barras, Canolinhas, que daí já é divisa com Santa Catarina. Então, como eu falei pra vocês, né? A Vila Palmeira, ela pertence ao município de São João do Triunfo. Tem vários vídeos aí que eu fiz de São João do Triunfo, mostrando um pouco da cidade, da igreja católica, da gruta. Então, vale a pena vocês voltarem nos vídeos anteriores, se vocês tiverem curiosidade de conhecer, que tem uns vídeos bem legais. A cidade de São João do Triunfo, ela começou a ser povoada em 1864, quando o João Nunes de Sousa veio, né, por primeiro, e depois veio também o Antônio Dotes por segundo, que eram os primeiros moradores de São João do Triunfo. E eles vieram de São José dos Pinhais, eles eram caçadores, né? E na época aí existiam matas, não tinha a cidade, estradas, nem nada do tipo. Então, eles foram aí os primeiros habitantes desta região que pertence a São João do Triunfo. A história da cidade, ela tá muito ligada com o rio Iguaçu, ali pelo século XIX, porque era por onde era feito o transporte, tanto da madeira, que era extraída, quanto da erva mate, que é produzida até hoje ali na região de São Mateus do Sul. E era pelo rio Iguaçu, né, pelos barcos, na época barcos a vapores, e pelas balsas também, que eles faziam esse transporte entre outras cidades, né, pra União da Vitória, Porto União, Porto Amazonas, e toda essa região aí próxima a São João do Triunfo. O mais interessante de tudo é que nessa época aí, a comunidade, né, ali de Vila Palmeira, por mais que vocês possam não acreditar, mas ela tinha cartório, delegacia, correio, clube recreativo, entre muitas outras coisas. Claro que tudo isso tava relacionado, né, à navegação, e como a navegação, a partir ali de mais ou menos 1930, ela começou a perder força, até chegar na década de 50, e ela parar definitivamente, aí ele acabou diminuindo também, né, ali todos esses serviços, essas coisas que tinha na Vila Palmeira. Atualmente, né, a Vila Palmeira tem a balsa, que faz a ligação, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, que liga o município de São João do Triunfo a Lapo, possibilitando a passagem das pessoas, e tem, né, algumas outras atividades, como a pesca esportiva, que é realizada no local, né, tem o parque municipal, que também é aberto, e fora, sem contar, né, toda essa história aí cultural que tem relacionado à Vila Palmeira. Como eu citei pra vocês ali no começo do vídeo, né, fazia muito tempo que eu não vim até aqui a Vila Palmeira, bastante coisa mudou, principalmente com relação à rua, né, antigamente era bem ruim, não tinha essas pedras, era mais aquele barro mesmo, então o que dificultava bastante. Agora com essas pedras aí, por mais que não está lá tão boa, mas com certeza está bem melhor do que antes, está dando pra ir tranquilamente, sem problema nenhum, tanto de carro quanto de moto. A gente já está descendo, né, sentido ao Rio Iguaçu, esse rio que passa aqui é o Rio Iguaçu. Ali em São João tem também o Rio da Várzea, que eles falam. Esse aqui, que passa na Vila Palmeira, é o Rio Iguaçu, é um rio famoso, passa aqui na Vila Palmeira, também passa ali no Porto Amazonas. Aqui é uma construção, né, uma construção bem antiga, mas está bem conservadinha. Lá no final vocês vão ter o cemitério, que eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Lá no finalzinho vocês vão ter a balsa, que a gente já vai descer lá. No próximo vídeo eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui dessas construções da escola, tem o colégio ali também, algumas casas antigas. Depois eu vou... No próximo vídeo eu acabei dividindo em três vídeos. Fiz um vídeo só, esse primeiro vídeo mostrando só a estrada pra vocês como que está, contando um pouquinho da história. Aí no segundo vídeo eu vou mostrar um pouquinho pra vocês ali das construções. E no terceiro vídeo eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da balsa. Ó, não perde o terceiro vídeo, porque é muito legal, porque vocês vão ver a balsa. Uma coisa que eu nunca tinha reparado é que essa balsa aí da Vila Palmeira, ela é 100% manual. Exatamente. Eu fiquei bem boba quando eu vi, porque eu tinha lembrança de já ter passado por ela, mas alguns certos detalhes a gente acaba não reparando. E esse foi o que eu acabei deixando passar. Então, não perdem os próximos vídeos que eu vou mostrar pra vocês a balsa da Vila Palmeira 100% manual, gente. Muito legal, muito bacana, muito incrível. Finaliza esse vídeo por aqui, que a gente já tá voltando. Então, eu cortei, né, tirei a parte ali do meio dos vídeos pra fazer um outro vídeo, pra não ficar muito extenso. Esse já é o caminho de volta. Agradeço de coração a todos vocês que estão assistindo os vídeos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o joinha de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. O que é isso?